É, a gente tá chegando aqui no Maracanã pro jogo Flamengo e Vasco pela semifinal da Taça Guarnabara e a gente acabou de encontrar um personagem que ontem discutiu com o Renato Gaúcho e ele rende, de repente a gente conversar com o Cícero Melo da ESPN Brasil pra gente saber daquelas briguinhas que ele tem com o Renato Gaúcho e fazer uma abordagem de saber o que ele acha Ele tá ali entrevistando E aí Cícero, tudo bem? Beleza Cícero? Porra, de dizer, tô aqui fazendo pro Magia Rubro Negra dizer que eu ri demais as duas vezes que você esculachou o Renato Gaúcho Aquilo ali é o que? Vocês são amigos e brincam um com o outro? Como é que é a parada? Não, nós somos amigos, eu conheço o Renato Gaúcho desde o tempo que ele era jogador de futebol, né? Veio do Grêmio pro Flamengo e a gente fez uma... Porque ele sempre manda pra você assim Você mora no Rio? É gozador, né? Ele anda muito nervoso ultimamente Mas é amigo, é amigo de 20 anos A gente percebe que você brinca com ele, ele te alfineta, você alfineta ele E como é que fica pra galera que tá em casa assistindo essas matérias E vê no YouTube que você tem mais de 300 mil acessos, dependendo da matéria E você, aquelas pessoas que querem saber como é que fica o pessoal em volta da imprensa A galera fica rindo da situação, acha engraçado? É, a imprensa mesmo Quantas vezes eu faço uma pergunta pro Renato Ou outros assim, mesmo do perfil O pessoal cai na gargalhada, né? Porque descontraia um pouco Tá todo mundo naquela pressão do dia a dia A escalação, o factual De repente vem uma coisa diferente E a galera não aguenta, né? Agora, você soube da musiquinha que eles fizeram pro Fluminense? Eu não sei se você é tricolor Só sou tricolor É tricolor? Então eu vou cantar pra você a musiquinha que fizeram É assim, ó É... O Fluminense é time de coitado Tiago Neves dançou o crel e foi eliminado É, a história é boa, bonita Falou, Cícero, parabéns pelo seu trabalho Um abraço, é bom trabalho você também Um abraço...